Esses pescadores usaram um frango inteiro de isca para tentar pescar um peixe gigantesco e o resultado foi inacreditável. Muita gente deve ter pensado que não pescariam nada, afinal que peixe gigante poderia comer esse frango inteiro em uma bocada só. A verdade é que depois de muita força de todos puxando juntos, deu certo e eles pescaram algo inacreditável, que por pouco não puxa eles para dentro da água. Para começar, ele leva o frango no barco, desembala lá no meio do mar mesmo e coloca no anzol. E claro, depois de jogar ao mar, os dois homens já seguram com força, pois sabem que não vão pegar algo pequeno. Não demora muito e eles conseguem fisgar, porém não foi nada fácil. Tiveram que fazer muita força para conseguir fazer o peixe chegar na superfície. Mas valeu a pena, pois pegaram o mero, que é um peixe raro e que está ameaçado de extinção. Por isso, depois de pegarem, eles soltam novamente ao mar. O mero também é conhecido como o senhor das pedras e seu formato é arredondado e pode chegar a 3 metros de comprimento. Porém, ao se aproximar, você se depara com um peixe que, apesar de sua imponência, permite até você passar as mãos. Porém, onde ele é mais ameaçado de extinção é no Brasil, devido à ação de pescadores que desrespeitam leis ambientais vigentes no Brasil. Por aqui, a pesca dos meros é proibida.